Paz e bem, salve Maria Imaculada! Obrigado por sempre estar conosco, nos acompanhando aqui no canal Parábolas de Fé. Quero te fazer um convite, você que ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho, deixe um joinha, uma curtida aqui no vídeo e o seu comentário, o seu amém. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas e a Palavra de Deus alcance mais corações. Contamos aí com a sua ajuda, que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 17 a 19. Naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias, vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude. E até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. E você gostou aqui do vídeo? Este vídeo te ajudou, te fez bem? Então compartilhe. Curta este vídeo, deixe um joinha, o seu comentário, o seu amém. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Aqui ao final do vídeo vai ter o logo pra você clicar e se inscrever. E uma sugestão de um outro vídeo aqui do canal pra você acompanhar. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!